É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito Mais um Minha camisinha ruim, quase não pode faz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Só camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como que dá rico, se nós te... Como ficar rico se o nosso terpensão de paz, se eu vou lá no saco me chama de paz, a igrejinha me chama de paz, se eu olho aqui no barco, se eu olho aqui no barco. E como ficar rico se o nosso terpensão de paz? Se eu vou lá no saco me chama de paz, ainda enxame no chão? E cada vez é ruim, mas se não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, volta se ela me faz E cada vez é ruim, mas se não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, volta se ela me faz Vamos ficar ricos se nós tem atenção demais Eu vou lá no saco, me chama de paz Na igrejinha me chama de paz Eu vou lá no saco, me chama de paz